O nosso viés hoje é a inteligência e o mundo do trabalho. Nós já abordamos isso em lives anteriores, mas vale repisar bastante coisa aqui. É muito complicado o tema da inteligência e o trabalho. Até porque existe uma ilusão. Nós vivemos num mundo de uma ilusão, em que o trabalho é inteligente. Quem hoje goza de um trabalho inteligente, um trabalho em cujo exercício desse trabalho, pode usar sua inteligência, pode desenvolver sua inteligência, aplicar, frutificar, distribuir, valer por ela, é um felizardo. É um felizardo. Mas assim, é muito, muito, muito feliz, porque é uma exceção muito grande. A maioria dos trabalhos tem cara de inteligente, mas são trabalhos extremamente limitantes, inclusive aqueles relacionados às profissões intelectuais. Se eu estiver falando de um trabalho manifestamente operacional, que você inclusive supõe que o operador desse trabalho não é uma pessoa propriamente instruída, ok, é uma coisa que você ainda compreende, mas a gente está vivendo um fenômeno em que pessoas de profissões intelectuais, o que deveriam ser profissões intelectuais, têm trabalhos extremamente estúpidos, inclusive precisa ser estúpido, o profissional, o profissional, o dito profissional tem que se estupidificar para manter aquele trabalho. Falando aí de advogado, que faz trabalhos limitados a serviço de despachante, engenheiros que fazem trabalhos limitados a escreventes, de fazer coisa, etc. Esse tipo de coisa, eu vou dar muitos exemplos aqui, que eu tiro da advocacia, eu sou advogado de profissão, e eu consigo perceber a dificuldade que existe no meu trabalho de ser inteligente, sim, eu também, tem que parecer que é inteligente, mas se você alocar efetiva inteligência, o trabalho acaba, no mau sentido, acaba com um problema para você, exato, é muito, muito sério, é o que a gente vai abordar aqui. Vamos entender primeiro uma coisa. A lógica do trabalho e a lógica da inteligência são completamente distintas. Na lógica do trabalho, o que vale é a matéria. O trabalhador, tanto e tanto mais, tem que ser um corpo. Só todo o esforço dos organizadores do trabalho é suprimir a dimensão da alma humana para o corpo. Não interessam pensadores, não interessam cérebro, interessa os corpos que agem segundo a conformidade. Essa própria expressão conformidade é uma expressão do mundo do trabalho. E a inteligência, por sua vez, tem por fim a alma, tem por fim uma expansão, tem por fim uma não conformidade. Ser inteligente é não conformar-se, é seguir para a busca ininterrupta de novos padrões, de novos padrões de explicação, de novos padrões de profundidade, de novas perspectivas significativas. O mundo do trabalho tem muito pouco significado, ele tem o que se chama associação. O trabalho é um ambiente de associar, associa isso com aquilo. Isso é função, isso é funcionar, isso é próprio do analfabeto funcional. O próprio do inteligente é significar. Significar é mais profundo do que associar. Associar é uma lei da ação e reação. O significado não, ele vai muito além. Ele tem o problema da finalidade, adequação de meios e fins, não repetição. É outra métrica. A maioria das pessoas não precisa entender o que faz para fazer o que faz. E o mundo do trabalho é o mundo do fazer. O que interessa é o que fez. Ponto. E o mundo da inteligência, o que interessa é significar num esquema em que uma pessoa inteligente não deve se permitir fazer, agir, comportar sem ter significado alocado. E no mundo do trabalho não é essa a lógica. Todo mundo aqui participa socialmente do mundo do trabalho. O mundo do trabalho é o nosso modo de cooperação social. Se o nível social é muito baixo, como é o caso do nosso, você tem 92% da população brasileira sem posse da linguagem. Você imagina que as relações sociais do trabalho também são brutas. São comunicações predominantemente afetivas. Não são comunicações aí propriamente intelectuais. Vou dar exemplos diversos aqui da advocacia. Eu recebo um relato... Só advogado empresarial. Recebo, cuido de processos de clientes diversos, incluindo empresas. Então, chega um relatório de auditoria para eu responder. Sobre os processos tais, tais e tais. A chance de vitória. Média, baixa, média ou alta? Vem um processo. Está listado na pergunta para mim. Está listado um processo que não existe mais, porque acabou. Inclusive porque nós ganhamos esse processo. Então, sobre o processo X, é pequeno, médio ou alto o risco? Não há. A pergunta não cabe. Não há como responder. Nenhuma das respostas é verdadeira. Eu anotei de canto. Este processo acabou. Segue a cópia da certidão de encerramento do processo. Bom, criaram um bafafá, mas deu um golo. Mas assim, porque fui responsabilizado, porque os trabalhos da auditoria não podem andar, porque eu não estou cooperando. Não estou cooperando. Está acontecendo. Olha lá, você não respondeu a pergunta tal. Eu falei, olha, o formulário, eu dei a explicação. O formulário que traz as três possibilidades, nenhuma se aplica. Todas as possibilidades que o formulário dá para responder, são respostas falsas. Portanto, eu não respondi. Mas eu expliquei. Mas tem que fazer, tem que isso, etc. Eu falei, olha, os senhores são ignorantes. Os senhores são ignorantes. Não sei quem falou que tem o processo. Eu falei, pois é, mas eu estou te dando a certidão aqui que o processo não existe. O mundo do trabalho não tem o argumento do fato. O mundo do trabalho tem o argumento do poder. A inteligência, e até porque é um ato do espírito, todo ato livre do espírito, porque visa a abundância, ele tem que superar a dimensão do poder. Se o poder entrar, o florescimento sai. Tão simples assim, não há como quebrar isso. Por quê? Porque a inteligência é desinteressada. O poder é um interesse. Então, o argumento, o processo não existe, de tal maneira que todas as respostas são falsas, não é relevante para o mundo do trabalho, porque para o mundo do trabalho, o argumento não é relevante. O argumento é não sei quem gostou, ou não sei quem não gostou. Pouco importa se esse não sei quem é um cliente, se é um chefe, se é um gerente, se é um acionista, se é quem for. Então, o mundo do trabalho tem essa problemática muito grande. Cansado, gente, estou cansado de trabalhar em ambientes organizacionais, em que você vai verificar as pessoas com pós-graduação, tendo que resolver 90% do tempo delas, assuntos se o carimbo está bem feito, se o encaminhamento é para o e-mail tal, se o procedimento da empresa X vem advogados novos trabalhando no escritório. Ele não quer aportar o conhecimento que ele tem da lei, do direito, da jurisprudência, da inteligência dele. Ele não aporta, ele não pretende aportar esses conteúdos intelectuais dele. O grande objetivo dele é conhecer a rotina do escritório. A coisa mais importante do trabalho é a padronização. Quem disse isso é o próprio Peter Druck, um dos fundadores, pais da administração. Nada é mais importante no mundo do trabalho que não padronizar. Então, se nada é mais importante do que o mundo do trabalho padronizar, portanto, a inteligência não cabe. Só que você tem que fazer fachada de inteligência. Você vê o que aconteceu agora aqui no Brasil. Os médicos, vê qual é a questão dos médicos. Eles são altamente especializados, altamente intelectuais. Um médico tem que deparar um corpo, um organismo, tem que alocar a inteligência dele ali. fazer uma leitura semântica, a mais particular possível. O que se passa nesse corpo? Lançar hipóteses diagnósticas. Um médico examinar um paciente é 100% igual a alguém que lê um romance. O que está acontecendo? Por que isso? Será essa hipótese de interpretação? Será aquela hipótese de interpretação? Quando que eu sopeso isso? Ah, isso mostra uma coisa, mas pode ser só a pontinha do iceberg. Vou lançar a hipótese, vou fazer um processo intelectual para concluir uma interpretação de um romance. E o médico faz isso fazendo um diagnóstico. Diagnóstico é uma interpretação intelectual dentro dos dados que ele tem e a inteligência que ele aporta. Agora, quase todos os médicos hoje são funcionários e eles trabalham num mundo em que o que vale é essa conformidade. Você vê o caso que aconteceu aí na questão da Covid. A última opinião válida era do médico. Exato. É um livre exercício da inteligência. Exato. O médico tem que ter o livre exercício da inteligência. A inteligência, quando é aplicada, quando deveria ser aplicada por profissionais ditos intelectuais, o médico, o advogado, o engenheiro, ela tinha que assumir um padrão de confiança. O engenheiro tem que assinar a planta. Você deve confiar que o engenheiro sabe fazer cálculo estrutural, que ele tomou os cuidados para que o prédio tenha consistência e ele é o responsável por isso. O médico dá um diagnóstico, o advogado estabelece uma linha de defesa. São decisões intelectuais que deveriam decorrer de uma formação também intelectual e que você contrataria esses propriamente profissionais. Só que quem menos apita em construção é engenheiro. Quem menos apita em departamento jurídico é advogado. E quem menos apita na saúde é médico. Porque há uma estrutura de trabalho que burocratiza o trabalho dessas pessoas e os diminui. Há questões de ficar ali discutindo o carimbinho. O problema dos médicos é discutir o fluxo administrativo, se tem que mandar um prontuário para não sei aonde, como é que funciona, o jeitão da coisa. Mas não se cuida efetivamente do assunto da inteligência que eles deveriam aportar. Porque o mundo do trabalho tem aí um problema sério de valor. O maior valor do mundo do trabalho é a desconfiança. Não se confia em ninguém no mundo do trabalho. Toda estrutura do trabalho é feita para a desconfiança. E dar desconfiança. Então o que acontece? Você não interessa a verdade. Interessa a aversão. É. Não interessa a verdade. Interessa a aversão. Interessa se eu chego para o cara e falo olha, eu estou te demonstrando aqui que o processo não existe. É, mas o relatório, o não sei quem, o isso, aquilo, falou, etc. No mundo do trabalho, se o relatório está ruim, porque ele relata algo ruim, desfavorável, impróprio do interesse daquela entidade, organização, qualquer que seja. O que você deveria fazer com o relatório ruim? Usá-lo como fonte de mudança da realidade. Perfeito. Agora, o que o mundo do trabalho faz? Não, muda o relatório. Sim. A maioria das informações trocadas no mundo do trabalho são sempre falsas. Exatamente porque é aquela questão de uma coisa meio parasitária. A lógica é de defesa. a vasta maioria do mundo, das pessoas no trabalho, ele acorda às sete horas da manhã, ai, será que vai ter trabalho? Será que vão me demitir? Será que não vão me demitir? E se ele já está defendendo tudo o que ele vai dizer de ataques que não existiram, mas se ele for atacado, o que ele vai dizer? Né? Eu fico em neurose até o meio-dia. Deve dar uma relaxadinha no meio-dia até uma hora da tarde. Uma hora da tarde, depois do almoço, ele começa a achar que até cinco horas da tarde vão mandar ele embora, para o que vai acontecer. É defesa. No trabalho é defesa. Defesa, 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 defesa. As pessoas querem defender suas posições. E não interessa que o cara veio de um mundo, veio teoricamente de uma universidade, fez pós-graduação, no mundo do trabalho ele está lá para defender. Então, não é um ambiente para florescer inteligência. Se não de fachada. Tá? Se não de fachada. Se eu aplicar uma inteligência rigorosa no meu trabalho como advogado, eu fico incomunicável. Incomunicável. Só de eu usar preposições corretas, falar coisas corretas, etc. Estou entrando com um processo dentro de um órgão. Ok. Vou na lei. O que precisa é isso, isso e isso. O que é razoável é isso, isso e isso. Tem começo, tem meio, tem fim, tem inteligibilidade. Tá dentro da... Mas aí você fica. Ah, mas... O servidor X acha não sei o quê. E se o servidor achar não sei o quê? E se não sei o quê? Você já tem que entrar na idiosincrasia. Que são os pequenos poderes. Os pequenos poderes do que o cara acha. Do que o cara... Por projeções. Porque o cara acha que o carimbo tem que ser assim, que o carimbo tem que ser assim. Só por uma projeção. Às vezes é corrupção. Às vezes não. Às vezes é só uma projeção. Porque o cara acha que precisa. E por quê? E o que vão dizer? Vão dizer o que está aqui. Você chega e fala para um camarada... Eu digo para um camarada em um ambiente empresarial. Ó, processo tal, perdeu, tal. Eu vou ter que contar para o meu chefe, então. Falei, é óbvio. Vai ter que contar para o seu chefe. Mas tem alguma dúvida? Não vai contar? Mas o que eu falo? Fala que perdeu. O que que eu falo? O que que eu vou dizer se... Isso é um jeito bacana de você quebrar esses parasitinhas do mundo do trabalho. Mas o que que eu falo se... Fale a verdade. Com a dúvida. Quando você pergunta e dá uma informação e o cara volta o que que eu falo sobre a informação que o senhor deu, você fala, fala a verdade. Isso choca as pessoas. Choca as pessoas. Quando você vai trabalhar... Eu nunca quis fazer consultoria no mundo do trabalho. Não fiz formação no tipo de abordagem aí, psíquica, etc. Então, você pôde escolher o atendimento individual ou o do trabalho empresarial. Primeira regra do ambiente de trabalho, se você vai fazer um trabalho lá dentro, é descobrir qual é a mentira que é vigente. Porque a mentira é o tabu que você não pode mexer. Então, tem toda organização que tem um tabu. E aí você tem que interagir. Porque é um problema de poder. Você tem que entrar ali e descobrir qual é o tabu que existe e não envolver nesse tabu. Por mais absurdo que possa ser. Por mais absurdo que possa ser. O cara de baixo acha que o de cima é o Todo-Poderoso, o Deus da vida e da morte sobre ele. Às vezes é. Na maioria das vezes não é. Então, assim, a lógica do trabalho é muito complicada para o florescimento da inteligência. A própria universidade, a universidade, enquanto ela mesma, um ambiente de trabalho, as pessoas trabalham ali. Então, ela mesmo padece de vício. Acha que as reuniões dos professores, dos acadêmicos, está discutindo tema acadêmico? Não. Secundariamente. Está discutindo problemas burocráticos do poder do fulano ou de quem que vai ser reitor do não sei o que, quem que vai ser gênero e não sei aonde, se não sei quem gostou, se a sala para fulano está boa. Não está discutindo esse tipo de besterol. Burocrático. Porque chegar efetivamente ao assunto é secundário. Vai chegar uma vez ou outra uma coisinha ali e tal, mas é secundário. E a universidade como um todo, ela, por sua vez, participa disso. Porque quem é o cliente da universidade? O cliente da universidade não é o aluno. O cliente da universidade é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o cliente da universidade. A universidade se orienta ao mercado e não ao aluno que passa por ali. Totalmente. E, enfim, isso faz parte. Qual é o problema que está envolvido? Não estou dizendo para as pessoas não trabalhar. Não, dia nenhum. Tem que trabalhar, gente. O que você não pode? Você não pode deixar de fazer uma reserva de consciência. Eu, na medida do possível, faço um esforço muito grande para trabalhar só um trabalho razoavelmente inteligente. Se o trabalho é muito idiosincrático, depende de caprichos do gerente, depende de idiosincracia de não sei quem. E eu prefiro trabalhar na medida do possível. Vivo também. Agora, é a minha grande dificuldade trabalhar em organizações. Seja ela. O pessoal zoa muito do funcionário público porque é o people in the box. fui entrar num cartório. Coisa, eu sou advogado, o que eu ouço? Não é do limpador de chão. Ouvi do tabeliã de cartório. Entrei com um documento que vem de Portugal. Ele falou, ah, mas não está traduzido. Eu falei, minha senhora, vem de Portugal. É, mas é documento estrangeiro. E documento estrangeiro tem que traduzir. É a lei. Documentos estrangeiros tem que traduzir. Eu falei, sim, criatura. Mas não existe a tradução de português para português. A regra número um do direito que todo estudante de direito deveria aprender e praticar é que o que menos vale na lei, e isso é a regra da inteligência no modo geral, o que menos vale na leitura, nos dados, é a literalidade. Você tem que fazer a interpretação inteligente. inteligente. Só que quase todas as pessoas que passam pela faculdade de direito que vão ocupar cargos judiciários, parajudiciais, organizacionais, ou no mundo das corporações, ou nos mundos diversos, vão só praticar literalidade. Porque senão vão fazer tipo de imbecil. Não é imbecil, mas vai fazer o tipo de. Porque tem vários motivos para isso. Agora o que acontece? Estou em motivos viciados. Então, aí você tem que ouvir esse tipo de coisa que eu tenho que traduzir de português, de Portugal, para o português do Brasil. Eu falei, o que é que eu faça eu traduzo. Mas assim, então assim, esse é o fetiche das coisas. Então, o que acontece? Eu tento, na medida do possível, ter trabalhos que eu consigo falar com começo, meio e fim. Ter clientes que eu explico a coisa. Tem clientes que não aceitam explicação. Ele que chega a ter uma demanda, você olha, esse caso, consiste nisso. Não, não, não precisa saber nada não. Está aí. Sim, eu vou diria, a maioria dos clientes não quer saber o que acontece. Ele não quer ter uma ideia, um entendimento do que acontece. Ele não quer. As pessoas não precisam entender para fazer ou para querer alguma coisa. Ele sempre manda lá. Daí, etc. Então, nesse nível, é bacana você ter clientes que você explica, que o cara até faz perguntas inteligentes, e etc. isso é raro, isso é muito raro. Mas o que acontece? O que você não pode fazer? E essa é a grande questão agora. Tudo isso aqui foi apresentação. Agora nós vamos entrar no assunto. O que você não pode fazer? Primeiro, achar que o mundo trabalha também, não vou trabalhar. Isso é um purismo que você não pode ser um mimado. se o lugar não é fomentador da inteligência e das melhores virtudes eu não vou trabalhar. então não vai trabalhar em lugar nenhum, meu caro. E é o seguinte, isso é um puta de um mimado. Não é disso que eu estou falando aqui. Não é um vitimismo, não é um chororô raso, não. Chamando atenção, tem que trabalhar. Segundo, tem que fazer as reservas de consciência. E, não, isso é um vício manjado neste país de analfabetos funcionários. é achar que o mundo do trabalho é o paradigma da inteligência. Achar que a corporação, a organização, a profissão, as categorias da profissão daquele cara são o centro de referência da realidade. Isso. Aí o cara, isso, você vê famílias e muita família trazendo a vida, o espírito do trabalho para dentro de casa. O chefe fala, o pai, eu sou o chefe, eu sou o gerente, a mãe também é gerente, ou não sei o que, porque essa família é uma equipe. Isso é um imbecil que fala um negócio desse. Isso é um imbecil que fala um negócio desse. Esse cara está vivendo uma vida num ambiente de trabalho qualquer que seja, em que ele perdeu sem proporção. ele está atribuindo aquelas categorias intelectuais do trabalho para o resto da vida. É. Ele está vendo a vida através das categorias do trabalho. Isso é mais comum do que se pensa, gente. A gente tem pensado isso, porque corporação, grandes organizações, empresas, viraram coisa de glamour. funcionário público, virou coisa de... Já há muito tempo é tanto glamour quanto jocosidade. A corporação está acontecendo a mesma coisa, mas há um paradigma de poder. E aí a pessoa assimilar aquelas estruturas e levar para outras dimensões da vida. E achar que a métrica da inteligência é o que o chefe achou, o que o chefe não achou. Exato. Esse cara se torna um imbecil. E dessa imbecilidade, para a neurose é assim, é distância mais curta que a espessura do fio de cabelo. Tanto que me chega aqui de pessoas que são neurotizadas por um trabalho. O cara pode viver uma ingenuidade de fazer faculdade ali, achando que a coisa é um pouco séria, A, B ou C, e vai para a corporação e só fica mexendo com carimbo e usa menos de 2% da capacidade que ele tinha para usar, mas ele acha que ele ainda não entendeu o que está acontecendo, que é uma questão situacional. Esse cara fica neurótico. Ele fica neurótico. Ele não põe as coisas no seu devido lugar. Não põe as coisas no seu devido lugar, ele carrega isso para fora. E aí, quer saber, e aí um paradigma maldito, maldito, extremamente maldito, mas que é valorizado tantas vezes, então é o workaholic. O workaholic é um masoca. O workaholic é um puta do masoca. Você tiver que trabalhar 23 horas por dia porque você está provendo algo para alguém, porque tem quem precisa daquilo perfeito. Agora, você está trabalhando 23 horas por dia porque você não quer construir afeto no sentido eu não vou construir afeto para trabalhar. Você trabalha para suprir os afetos que você tem, você trabalha 23 horas por dia, meu caro. Agora, você trabalhar 23 horas por dia exatamente porque você não construiu afeto, não construir afeto exatamente para trabalhar, não desenvolver com inteligência exatamente por causa que isso não se aplica no trabalho. É, não vou deixar de ler literatura, coisa boa, coisa, saber falar português corretamente, não, porque eu vou fazer certificação A, certificação B, certificação C, D, A, Z do trabalho, não serve para nada, do ponto de vista da existência. isso quer dizer advogado que fazendo duzentas pós-graduação, duzentas, tá, e só fala que, olha, você é um colecionador de certificados e diploma, e, enfim, só que isso aí tem uma orientação para o trabalho tão efêmera, mas existencialmente de alguma coisa, não. Deixar de se desenvolver por causa do trabalho é uma questão cretina, nós estamos no mundo, tem que se instruir para o trabalho, mas tem que se educar para a vida. Agora, deixar de educar para pseudo instruir para o trabalho, essa é uma maldição, é uma maldição. Se você conseguir, ao longo da tua vida, ter um trabalho que tem sentido efetivo, ter um trabalho em que você aloca o seu potencial intelectual, que você se desenvolve, que alegria, cara, que alegria, que felizado que você é. é a frase que acho crítica do Schopenhauer, ele diz, o grande problema da pessoa inteligente é que ela tem que inventar uma profissão para ela, tanto inteligente tem um problema de inventar a sua profissão, tanto isso é muito inteligente mesmo, entendeu? Exato, que não é apenas executar uma profissão, mas se você consegue, isso que é alegria, agora pode não conseguir, então você põe todas as coisas no devido lugar, o trabalho leve a sério, mas saiba que aquilo é aquilo, e que você é você, que o seu desenvolvimento é seu, você está entendendo? E que não tenha como métrica da verdade ou da mentira o chefe, o patrão, o teu dono de ocasião, então são coisas assim muito fortes, como advogado eu vejo isso direto, o cara me faz uma pergunta jurídica, de uma organização qualquer, fala, ah, mas o chefe não vai gostar, bom, enfim, não é verdade, olha lá o que o chefe acha, o cara já está, gente, a consciência dele já está tomada, ele não tem objetividade, o trabalho não alcança objetividade, o poder, porque é uma lógica organizacional de poder, o poder não é uma objetividade, senão uma coisa de confrontos ali, de interesse, é uma coisa das intersubjetividades, intersubjetividade não tem nada a ver com objetividade, entende isso, é o poder, então o que acontece, essa é a questão que eu tenho que alertar, mas tem gente que acha verdadeiramente que vai se realizar intelectualmente no trabalho, não cara, se você tiver um trabalho razoável, que não te agrida, já está razoável, como o mesmo disse, mas e que isso proveja o teu espaço para o seu desenvolvimento, que é alegria, o trabalho está funcionando para prover o seu desenvolvimento, seu, dos seus, dos seus afetos, etc, se ele em si não é o meio de realização, que ele, de direto, que ele seja um colaborador para que isso se realize, agora você trocar isso porque, ah, e o mundo do trabalho, isso é imbecil, isso é imbecil, só que assim, são exércitos de imbecis, que tem essa referência, que a métrica é o que não trabalha, num certa medida ele já é um workaholic de certa forma, ele já está vivendo aquele espírito, tá, e aí, enfim, a questão vai e tal, então assim, inteligência no trabalho é rara, aí você tem que se manter alerta com a sua inteligência para você não se nivelar por baixo, para você não se nivelar por baixo, se eu levar muito a sério eu tenho que trabalhar, tenho que ser eficaz, ser eficiente nas minhas relações aí de trabalho, mas se eu levá-las a sério eu vou achar que aquilo ali é o que está valendo a pena, existencialmente, é, isso mesmo, aí eu não preciso mais estudar, não preciso mais falar de Aristóteles, não preciso fazer caso da crítica, não preciso mais nada, eu só vou ficar lá falando, olha lá que é legal, o chefe gostou, e eu vou nutrir a minha carência afetiva, a carência de reconhecimento, uma pessoa inteligente supera a necessidade de reconhecimento, e é a inteligência que faz superar, por isso que a inteligência é a condição da liberdade, por isso que o auto didatismo é a grande força que vai levar a isso, se a inteligência não desenvolveu e tem que se sobreviver no mundo do trabalho, porque tem essa dimensão do poder, você vai precisar da aprovação, da aprovação para a permanência no trabalho, e isso vai crescer da aprovação, da aprovação, da aprovação para você ter um mínimo de autoestima, ou seja, você não tem autoestima para a medida que você é dependente de fora, e são coisas que podem ocorrer, o maior pânico, pânico, das pessoas que trabalham também é não ser reconhecido lá, você não reconhece, ok, nem reconhece, eu pego meu trabalho e levo para outro lugar, mas não, não gostou, não sou, é dado um poder, porque é nutrido uma carência, faltou inteligência, faltou objetividade falar os assuntos como são, o que eu vou falar para não sei quem, é verdade, se você está num ambiente em que você tem que perguntar se fala a verdade ou não, você está num ambiente que está cultivando a tua falta de inteligência e a tua carência, ele vai estimular, se quem tiver interesse nesse assunto, existe uma live completa que eu fiz chamado Masoquismo Corporativo, que está lá na área de vídeos do site da Casa da Crítica, Então, muito obrigado e até amanhã.